Olá pessoal, tudo bem? Estou vendendo este mini netbook É um mini netbook 8650 O modelo dele Ele vem com Android 2.2 Estou vendendo ele no estado Ele está usadinho, porém em excelentes condições Está usadinho assim A carcaça dele está um pouquinho suja Bem pouquinho mesmo Aqui, esse é o estado dele Estou mostrando o vídeo dele Fazendo a entrada dele Ele possui três entradas USB A entrada para a rede A entrada para microfone Fone de ouvido E cartão USB Aqui na frente ele tem um indicador de bateria Que é a telinha dele De 7 polegadas Com Android 2.2 Vou até mexer as páginas para vocês verem Que ele está funcionando aqui normalmente Está vendo os ícones ali se mobilizando Funciona o Wi-Fi 3G Tem que fazer a configuração certinho Tem os aplicativos já instalados nele Então está aqui Este modelinho aqui Como eu havia informado anteriormente Ele já vem com os aplicativos Dá para você assistir vídeo Ou ouvir música Vem com o aplicativo do YouTube Rede Wi-Fi E por aí vai Lógico que ele não tem a performance De um notebook convencional Tanto que o valor dele é bem inferior Mas ele é bem funcional Para aquelas coisas emergenciais Estão na rua Precisa acessar uma internet Precisa pegar um e-mail Está aqui Então Este modelinho Como eu informei Ele está Estou vendendo ele Como usado Mas ele Porque a carcaça dele está um pouco arranhadinha Mas isso não influencia no desempenho dele E eu despacho em 24 horas Após a confirmação de pagamento Ok? Obrigado por ter assistido Valeu! Obrigado por ter assistido